Um reencontro com a torcida, a volta de todos os titulares ao Atlético, deveria ter sido numa noite de festa, mas acabou sendo de sofrimento. Nem a bola mal atrasada por Tinho ajudou muito, Guilherme tentou fazer por cobertura e Ronaldo defendeu. O primeiro tempo do Atlético bem que poderia ser resumido nesta jogada. Pior ainda foram os primeiros minutos da segunda etapa, foram daqueles de matar o torcedor do coração. A volta cobrada por Marquinhos, Veloso salvou. Na sobra, Bentinho ainda quase marca de cabeça. Mas nada que se compare ao drama de ver o time perder gols incríveis. Para aliviar um pouco, Tinho cometeu pênalti em Lincoln. Era tudo o que a torcida podia sonhar. Guilherme, o salvador em tantas partidas, ajeitou para a cobrança. Correu, bateu e Ronaldo defendeu. Sou ser humano, né? Você tem uma ideia que o ser humano está exposto a errar. E se todo ser humano tem direito a momentos de fraqueza, tem também de ser o grande nome de um jogo. Um minuto depois, Ronaldo voltou a fazer uma defesa fantástica em outro chute de Guilherme. Garantindo 0x0 e levou a decisão da vaga para os pênaltis. Na primeira cobrança, Lincoln fez Atlético 1x0. Marquinhos bateu para a portuguesa e mandou longe do gol. Agora é Marques na bola. Outro chute para cima, mas com precisão. Atlético 2x0. O zagueiro Tinho foi o segundo escolhido pela portuguesa. E vai ser difícil Tinho um dia se esquecer de Veloso. Caico seguiu a regra e também fez para o Atlético. Emerson ainda conseguiu diminuir para a Lusa. Mas na quarta cobrança, André garantiu a classificação do time mineiro. Sem nenhuma chance para Ronaldo. Em poucos minutos, o goleiro da portuguesa deixou de ser o herói da noite. Minha equipe visou passar essa fase e a gente não conseguiu mais. A mesma boa atuação não deixa com que a gente deixe de esconder essa tristeza que nós temos agora. A portuguesa está fora da Copa do Brasil. É o Atlético que segue em frente e agora vai enfrentar o Fluminense. Não é qualquer equipe que passe pelo Vasco. Então, vem com todas as credenciais de uma grande equipe, o Fluminense. Uma equipe que eliminou um dos favoritos. Então, a gente tem que ter toda a atenção com essa equipe. Primeiro é pensar também no jogo do Cruzeiro no sábado. É a final do Campeonato Mineiro. Uma final de suma importância para a nossa equipe. Tenho certeza que, com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir esse resultado positivo.